Música Lança os olhares em torno de ti Sim, ajuda hoje alguém Ser um auxílio ao teu próximo ali Sim, ajuda hoje alguém Sim, ajuda hoje alguém Demonstra-lhe amor também Remove o temor e promove o amor Sim, ajuda hoje alguém Muitos aguardam palavras de amor Sim, ajuda hoje alguém Ainda que seja pequeno favor Sim, ajuda hoje alguém Sim, ajuda hoje alguém Demonstra-lhe amor também Remove o temor e promove o amor Sim, ajuda hoje alguém Sim, ajuda hoje alguém Quanto sucumbem em seus tristezais Sim, ajuda hoje alguém Sim, ajuda hoje alguém Sim, ajuda hoje alguém Demonstra-lhe amor também Remove o temor e promove o amor Sim, ajuda hoje alguém Sim, ajuda hoje alguém Muitos da vida cansados estão Sim, ajuda hoje alguém Sim, ajuda hoje alguém Sim, ajuda hoje alguém Demonstra-lhe amor também Remove o temor e promove o valor Assim ajuda hoje alguém